Enfrentando desafios pra vencer, sempre juntos estaremos, nada pode nos deter, os melhores que o mundo já viu, esse mundo jamais vai morrer. Fala galera, pois bem, tô sem processo, um novo episódio da nossa série de fucking Wondertrade aqui no canal, finalmente voltando a fazer o Wondertrade depois de 3 episódios seguidos da série, eu passei só 2, mas aí teve o lance com o Latius e tal, sabe como é que é, meu coração é mole, e eu acabei fazendo o vídeo com o Latius também, mas voltamos então com o fucking Wondertrade, nós estamos aqui no Winter Institute com a galerinha do mal aqui do Team Magma, né, coisa bonita, coisa cheirosa, né, uns caras de calça, umas meninas de calça, e vamos entrar aqui rapidinho no Winter Institute, onde eu vou correr ali no PC, porque sim, eles mantiveram o PC do Winter Institute junto com a cama, então a gente pode curar os pokémons à vontade aqui, né, dormir à vontade, passou 3 dias, porque eu curei os pokémons 3 vezes aqui já, maravilha isso aqui, e não sei por que raios eu dormi com os pokémons só se eles subirem tudo aqui, mas imagina, só o Jim B aqui eu parei a cama inteira. E de qualquer forma, nós também temos esse PC, onde é nesse cidadão, que eu irei mostrar os pokémons que nós vamos trocar nesse fucking episódio de Wondert fucking Trade. Começando com o Tropius, o Tropius nós capturamos lá no episódio passado, nosso Tropius, aí do lado nós temos o Tropius, entendeu? Entendeu? United States, Estados Unidos, nós temos o Tropius, o K, entendeu? United Kingdom, nós temos o Linon, nós temos o Escrevinon, muito pra sódia, invoca pra sódia. E nós temos também Xamã, entendedores entenderão, e embaixo o Númeo só, pra, entendeu? Não esquecer, né? Tem que ter, tem que ter, Númeo tem que ter. Então vambora então, meu povo, no meu tem que ter, eu falei isso, foi bem, bem, bem pervertido, não pense em besteira, galerinho. Ok, vamos lá então correr para o fucking Wondert Trade, começando com o menino Tropius. Ok, meu povo bonito, povo cheiroso, vamos então, estamos na nossa tabela de Wondert Trade, o primeiro é o menino Tropius, como eu havia mencionado, vamos ver, meu povo, se alguma coisa boa pode aparecer. Por esse belo Tropius, porque, pra quem tá de Winter Institute pra trás, eu acho que gostaria de receber um Tropius, porque além de ser um pokémon legal com queixo de banana, ele é forte também. Então vamos ver, se o menino Tropius consegue nos trazer algum pokémon bom, um inicial, como nós já conseguimos, Charmander, Bulbasauro, a gente conseguiu Torch, que agora conseguimos a May, ei! Do Canadá, vamos ver o que a May manda pra gente, pelo nosso Tropius, vamos lá May, manda alguma coisa boa, gata. Vamos lá. Você tem a fotinha da garota morta de Lumiose, hein? Iiii, Nuzlef, eu já tenho bastante, né? Eu devo ter um monte, eu troquei uma sequência de Nuzlef, que nem eu deixei, era o Nuzlef, 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 por aí vai. Eu já troquei essa galera toda, não precisava, May, mas ok, vamos dar uma moradinha, vai. Ok, meu povo, o Nuzlef nível 19, primeiro turno foi o PX, o TX, e vamos então trocar o Tropi Ewa. O cara é o nível de Brassódia jamais alcançado nesse turno brasileiro. Mesmo 6, mas ok, meu povo. Vamos então largar o Tropi Ewa, em vez de nós conseguirmos por este belo Pokémon americano, banana no queixo. O queixo de banana, what the fucking ever. Nível 23, vamos lá, encontramos um francês, bonjour, Corvandes. Tomara que o Corvandes mande algo decente pra gente. Por favor, cara, façam com que eu acredite de novo nos franceses. Franceses, eu tenho fé em vocês, eu não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo. Eu vou adivinhar pelo som. Vou adivinhar pelo som, não faço ideia do que é. Mas também eu tenho que conhecer muito Pokémon pra adivinhar pelo som, né? Mas... Eu acho que é um Tynamo, porque a gente já conseguiu... É um Tynamo, acabei de olhar, é um Tynamo, porque a gente já tinha conseguido um também na série. Mas ok, então nós temos dois Tynamos. Ok, meu povo, vambora entrar no Wondertrade de novo. Ok, aqui está o nosso Mino Tynamo. O primeiro dono foi o Journey. Journey, o Jornada, com G. Ok, vamos então com o Tropi Uka. Vamos lá, Tropi United Kingdom. Vamos lá, garoto. Seja de outro local já. Estou trocando Tropi Ups aqui, que viajam o mundo. Vamos lá, menino Tropi Ups. Manda alguma coisa boa pra gente. Eu sou menos Pokémon, não vou dizer que foram tão ruins. O Nansk já tinha um monte, né? Mas ainda assim, não é um Wurple isso, a gente tem que agradecer. Encontramos o Jake, americano. Vamos lá, Jake. Não me manda o Alan, manda alguma coisa boa. Vamos mandar alguma coisa boa, Jake. Vamos lá. E depois, logo em seguida, nós recebemos também o Tynamo, que é uma coisa boa, né? Então vamos lá, vamos ver se com esse Tropi Ups com o Jake nós conseguimos algo bom. Epa! Ah, Eevee! Eu tenho Eevee 5 IVs, eu já doei o Eevee Shine. Então, Eevees, eles são muito frequentes nesses episódios de Wonder Trade. Vamos ver se esse, pelo menos, também tem Eevees bons, né? Mas ok, vamos lá então. Ok, povo. Aqui está o nosso Eevee nível 1. O primeiro dono foi a Lily. E aqui está esta coisa linda. Ok, vamos então. Para o Leinon. O Pokémon que tem um nome normal junto com o primeiro Tropius, né? Para que eu possa fazer a zoeira, vocês têm que saber o primeiro nome. Então está aí o menino do Leinon. Vamos ver. Ele carrega uma poção ainda. Ele está com poção. Porque eu não estava nem precisando. Porque eu não gastei nada no episódio passado, né? Não sei se vocês lembram. Eu só gastei duas toneladas, né? Pelo amor de Deus. Gastava com tudo. Foi ridículo. Mas ok, vamos lá então com o menino do Leinon. Ver o que a gente consegue por este Pokémon agradável. Eu gosto do Leinon. Ele manda um Pokémon legal. Ele é o quê? Baseado num furão, se eu não me engano, né? Talvez ele lembra um pouco o furão. Mesclagem com o castor. Mas ok, encontramos o Brandon Gasly, please. Ok, eu tinha um Gasly, cara. Posso te passar. Ok. Vamos ver o que ele manda para você. Se ele está pedindo um Gasly, ele não vai estar mandando nada bom. Ele está pedindo um Gasly, tá ligado? Ele não deve ter nada. É, tem o Sentryl, tá legal. Tá legal. Eu tenho o Sentryl, produção? Eu acho que eu não tenho o Sentryl. Então tá bom. Eu acho que o Sentryl tá legal. Ok, vamos dar uma olhadinha nesse Sentryl. Vamos lá. Ok, povo. Este é o nosso Sentryl nível 20 espanhol. É o Sentryl do Javier. Que nós conseguimos. Então nós estamos com o Nuzlef, Dynamo, um Eevee e um Sentryl. Vamos então para o Leinon com o Escrevinon. Cara, eu fico certo nesse nome. Porque depois que eu coloquei Escrevi. Eu ia falar depois que eu escrevi, escrevi. Mas só ali, mas... Eu faltou um espacinho certinho para pôr o Nuzle, cara. Foi exato o espaço para colocar. Não tinha nem para colocar carácter nenhum. Mas ok, isso aí é o nosso Escrevinone. Fêmea, né? Encontramos uma japonesa. Vamos ver se ela manda algo bom para a gente. Que japoneses estão subindo no meu critério. Já que eles mandam para a gente. Torte que Charmander e por aí vai. Deixa o Líndio de morrer. Vamos lá, japa. Manda para mim um Shai, me gata. Eita! Charmander, velho. Já é o segundo Charmander. Chegou o terceiro Charmander que eu recebo, velho. Caramba, eu estou recebendo muito Charmander, velho. Mais um fucking Charmander. Ok, vamos dar uma olhadinha nessa coisa aí. Ok, meu povo. Charmander cinco vezes. Mais um. Oh yeah. Bitch, please. Espera, cadê o outro, velho? Deixa eu dar uma olhadinha. Cadê o meu outro Charmander, velho? Tá aqui, ó. Meu outro Charmander tá aqui, ó. Mano. 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 Sério. Mano. 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 Nada. Nada. Não pode um negócio desse. Nossa, é muita felicidade. É muita felicidade. Não tem um negócio desse. É complicado isso. Então, recebemos mais um Charmander cinco vezes. Coisa bonita, coisa cheirosa. Vamos, então, mandar o Charmander. E vamos dar uma olhadinha que a gente consegue pra esse belo gloom. Ok, meu povo. Rapaz do céu. Foram dois Charmander cinco vezes. Eu tenho que confirmar isso, se realmente é cinco vezes, porque é um NPC que vai dizer isso pra gente. Mas, por enquanto, eu vou comemorando por ser o que está marcado no Pokémon, né? Mas, qualquer um realmente pode ali marcar, mas eu acredito que sim. O japonês não seriam tão cuzões. Não seriam tão ruins. Encontramos o Reja. O japonês. Shizouka. Vamos lá, rapaz. Mandar uma coisa boa pra gente. Adeus, chama. Bela Gloom. Que eu peguei agora há pouco pra poder trocar. Eu sei que é macho quando eu falei Bela, porque deixa eu amarrar. Claro. AAAAAAAA! What the fuck? AAAAAAAA! Ok, meu povo. Conseguimos um Whirlpool. Ai, ai, ai. Não pode faltar nele. Sempre aparece. O Whirlpool é de lei. Nos episódios de One The Trade, tem que ter o Whirlpool. Tá? Mara fucking vinha isso aqui. Não acredito ainda. Essa senhora. Vem muito Whirlpool, véi. Um monte de Whirlpool, cara de bunda. Mas, ok. Vamos ver se o nosso querido Númel encontra alguém com um coração gigante. Assim como eu estava lá no Natal. Encontramos o Philip. Ó, o Philip. Manda alguma pra gente, cara. Eu tenho... Eu tenho fé em Philip. Eu acredito que... Philip! Vai mandar uma TV boa pra mim, né? O Philip. O Philip. Ok. E é um Oddish. Por que? Tá ligado? Meu Deus do céu, véi. Cachafa que mirola. Beleza que eu mandei um Númel. Não é grande coisa. Mas um Oddish, véi. Eu posso capturar um Oddish aqui fora. Tem um Oddish ali fora. E ainda não veio com o nome de maconha. Decepcionante, Philip. Decepcionante, cara. Ok. Vamos escolher então o pior desses Pokémons pra trocar de novo. E aqui está o nosso Oddish nível 12. O primeiro dano foi o Ryan. E escolher o pior é um tanto quanto absurdo, né? Porque... Já sabemos qual é o pior. O Whirlpool. Ficou a cara de nada, cara. Você vê que, cara, eu fico com pena de ficar trocando direto os Pokémons do Wonder Traders. Porque eu recebo ir lá e trocar de novo, né? Porque falaram pra mim que... Se eu não me engano, em Lillicove existe um NPC. Onde ele vai falar a história do Pokémon. Então, quando o Pokémon ele é muito trocado, parece... Eu ainda não cheguei lá, né? Então não tem como mostrar isso pra vocês, mas... Quando ele é muito trocado, ele... Essa mulher, esse NPC, ela lê a história do Pokémon, achando o Alex. E ela disse frases como... Esse Pokémon sofreu demais porque ele não acredita mais no ser humano. Porque os humanos trocaram ele, não sei o quê. E tudo mais. Então é um pouco triste, dói um pouco o coração. Mas ok, fazer o quê? Business. Ok, Skarmory. Bem melhor que um Whirlpool. O Alex já está muito bravo, eu faço. Ok, recebemos então... Skarmory. Vamos dar uma olhadinha. Agora não preciso nem cortar pra vocês, porque... Já fizemos as trocas que nós deveríamos ter feito e... Conseguimos o inicial, cara. Que pra mim foi a melhor troca de hoje. Sombra de luz. Vamos dar uma olhadinha aqui. No que a gente conseguiu. E foi esta bela Skarmory. Este belo. Desculpa o seu nome. Do Alex. Então os pokémons, no geral, foram o Nuzleaf, foram o Tynanmo, que é um bom pokémon. Ive foi legal também. Sentru, não vou reclamar, tá legal também. Um Charmander 5 vezes, absurdamente foda. O Whirlpool, que agora é o Skarmory. E também o nosso Oddish. Então tá aí, meu povo. Esse foi o Wondertrade desse episódio. Eu espero que tenham gostado de mais um vídeo de fucking Wondertrade aqui no canal. Se vocês gostarem dessa série, querem que eu continue a trazer o Wondertrade. Claro, deixe seu gostei embaixo. Deixe seu comentário também. Eles são muito importantes. Pra que eu entenda que você quer que eu continue a trazer a série de Wondertrade. Então, se possível, espero contar com o seu gostei embaixo. Que ajuda muito, mas muito mesmo. Realmente, é de grande ajuda e grande incentivo eu continuar o papo. Porque dá muito ânimo pra poder fazer vídeo. Quando qualquer youtuber tem seu vídeo bem avaliado. Então, muito, mas muito obrigado mesmo. A todo o apoio que vocês estão dando ao Você Se Lembra, ao Eitor Games. E também a série de Wondertrade, propriamente dita. Então, muito, mas muito obrigado mesmo a todo mundo que vem acompanhando essa série. E claro, se você quiser mais, deixe seu gostei embaixo. Que ajuda muito, mas muito mesmo. Espero contar com a sua variação positiva. Claro, se você quiser deixar o seu gostei, não tem problema. Espero que tenham gostado, tenha se divertido. Isso é o mais importante pra mim. Mas claro, se puder ajudar com o seu gostei. Eu ficaria muito, mas muito grato. Deixe seu comentário sobre qualquer coisa que você queira comentar. Me siga lá no Twitter. No Eitor Underline Games. Que vira e mexe, eu posto os vídeos lá que eu vou upando também. E algumas besteiras aleatórias. E é isso, meu povo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. E até o meu próximo vídeo. Comentado. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.